Passamos o dia todo na praça da Sé, negão. Não passou um ser humano, só passou pobre. Ideia sua, viu? Ideia a mim o quê, velho? Ideia a mim, eu vim tranquilo no ônibus, dormindo no meu ônibus lá, relaxando igual o rico. Igual o rico, né? Quer dizer que eu dar de ônibus só porque tá dormindo agora e o motorista dirigindo pra tu é igual o rico, né? Pelo amor de Deus, e o apurado, velho? Vamos ver o que é que nós tem aqui pra nós, né, negão? Alguma cor já tão zangada aqui, velho. Dá uma olhada no apurado. Às vezes tem cor boa, né, Clixo? E aí? Olha aí, Clixo. Um panfleto. Um, rapaz. O que é que tem aí? Deve ser alguma coisa interessante, né? É, não. É daquelas cartomantes. Pô, meu Deus do céu. Mãe Melissa, benze, tira o mal-olhado, afasta a praga de sogra, arrasta de couro, mata-cabeiro e tudo mais. Tu acredita que... Marropeu todinho. Tu acredita que eu já liguei pra uma cartomante dessa aí uma vez? Foi mesmo? Me indicaram. Aí eu liguei pra ela. Quando eu liguei, ela disse, Alô, quem é? E aí? Aí eu desliguei, né, velho? Não me passou muita confiança. Não sabia quem tava ligando. Vai, mas vem mais. O que é isso? Vê se tem alguma coisa. Aqui, negão. O que é isso, mano? O cartão de visita. Eita, pois guarda, macho. Qualquer coisa pode ser, sei lá, de um empresário querendo o serviço da gente, né, não? É não. É o quê? Vente-se e compra ouros. Então guarda, né? Você é um menino de ouro, né? Se derreter, dá um anel. Ai, ai. Ô, velho, essa aí é do tempo antigo. É da época em que o arco-írio era pente branco. Aqui, mas deixa eu olhar o que tem por aqui. Ele era dinheiro. Palito! Ah, esse é meu. Quê? Eu uso, velho. Depois do almoço, tu sabe. A comida já é pouca. Se eu não botar um palitinho pra tirar o resto de carne inteira... É nojento, mano. Eu não consigo ficar cheio, satisfeito, né, velho? Vê se tem dinheiro aí, Cleiton. Dinheiro, mané. Bufufo, faz-me rir. A seda. Vê aí, velho. Uh, tem umas moedinhas. Mas não tem uma célula. Cinco, tem dez, tem cinco, tem sessenta. Ô, Cleiton, isso aqui só dá pro metrô, velho. Ô, velho, quer dizer que a gente passou o dia todinho no meio da rua cantando e dançando feito besta pra chegar aqui só tem dinheiro de passagem e não tem nem como comprar o presente da voinha, velho. Ô, velho, e é hoje? Cleiton, é hoje. A festa é surpresa de voinha. É mesmo, né, cara? Lá no jardim, velho. Cansado. Sem dinheiro. Não tem como comprar o presente da voinha, macho. Não tem, velho. Não tem como piorar. Oh, meu Deus. Tive uma ideia. Ixi, começou com as tuas ideias. Cleiton, quanto tu tem essas tuas ideias. É melhor ver o que é que tem na geladeira. Não, não é melhor ver, não. A gente tem como dar um presente pra voinha, sim. A gente vai roubar um banco, é, Cleiton? Não, nós vamos fazer o que nós sabemos fazer de melhor. Une hoje. Não, rapaz. Vamos tocar. Vamos tocar no aniversário da voinha. Ah, Cleiton, agora tu me deu outra ideia também, negão. Nós tocando no aniversário da voinha Vai ter muita gente conhecida de dinheiro Porque Mar Aberto é conhecida, ele é o cirurgião das estrelas. Vários empresários. Vai ter empresários. Vai ter artista e nós tocando lá. Vai rolar uma roda de grana. A gente vai ganhar um dinheiro e vamos fazer o nosso nome, Cleiton. Não partiu os jardins!